O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambari Olá, este é o programa Encontro com Cristo, que neste momento deseja colocar você diante da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, para que juntos nós rezemos. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sim, ela é a nossa mãezinha querida que leva os nossos pedidos ao seu filho Jesus Misericordioso, para que milagres aconteçam como nós vemos neste testemunho. O ano passado eu vim no louvor e o Padre Alberto falou sobre a questão de um nódulo que eu teria na mama direita. E graças a Deus eu fui curada, quando eu fui fazer o exame eu não tinha mais nada. Eu tenho um sobrinho também, que se chama Marcelo, sofreu um acidente de automóvel e chegou a perfurar o olho esquerdo. E graças a Deus ele está recuperado. Eu quero agradecer a Deus por essas graças. Louvo a Deus e hoje eu tenho certeza que estou levando mais três graças para casa também. Tenha a grande certeza, o nosso Deus neste momento também está visitando você. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. E eu tenho a certeza, dia 28 de junho, eu vou encontrar com você na Missa Sertaneja, nove horas da manhã, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia. Eu quero rezar por você. Santo Antônio ensina. Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. certamente não ficará sem recompensa. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todos os dias nós encontramos momentos bons e momentos difíceis na nossa vida. Todos os dias nós somos chamados a tomar uma posição diante dos problemas. Algumas pessoas nestes momentos desanimam, caem, ficam fracas. Nestes momentos tem a impressão que Deus se afastou das suas vidas. Porém, é importantíssimo todos os dias trazer no coração a certeza. Deus nos conhece pelo nome. Ele nos ama de um modo pessoal. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo por causa de nós. Jesus morreu e ressuscitou para nos abençoar. Estas verdades devem iluminar os nossos passos e nos dar a coragem para que nós possamos nos levantar se nós caímos. Para que nós possamos recomeçar se nós desanimamos. Para que nós possamos continuar caminhando, mesmo se parece difícil. E por quê? Porque Deus está conosco e nós podemos sempre avançar. No Salmo 124, versículo 1 está escrito. Os que confiam no Senhor são como um monte de cião, eternamente firme. Você algumas vezes vai sentir medo. Você algumas vezes vai se sentir como que quase perdido. Porém, aprenda nessas horas a parar, a olhar para Deus. E você descobrirá que Ele dará a você a força do Espírito Santo para que você avance. Confie, porque Deus te ama. No final do programa, eu estarei orando na sua intenção e também abençoando a água. Fique comigo. Venha participar no dia 28 de junho, às 9 horas. Porque você é meu amigo, porque você tem recebido graças nesta programação, quero te convidar no dia de São Pedro e São Paulo a participar da Missa Sertaneja, que será algo diferente e que irá trazer muitas bênçãos para a sua vida. Local, Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, às 9 horas da manhã. E logo após, nós teremos uma quermesse em favor das obras do Santuário. E para você chegar em Itapecerica da Serra, é muito fácil. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias, continuando pela estrada de Itapecerica Santo Amaro. Por Pinheiros, venha pela Avenida Rebouças, continue pela Avenida Francisco Morato e entre na BR-116, Résis Bittencourt, seguindo as placas Itapecerica da Serra. Você que vem pela Anhanguera, Anchieta, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares, venha pelo Rodoanel Mário Covas e entre na BR-116, Résis Bittencourt, seguindo as placas Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, é só perguntar onde fica o Largo da Matriz. Missa Sertaneja com o Padre Alberto Gambarini. SOS Encontro com Cristo Quero convidar você que ainda não é colaborador do programa Encontro com Cristo a fazer parte da nossa família. Você quer continuar vendo o nosso programa? Você quer que eu continue rezando por você? Então, associe-se. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353. 0 operadora 11 4667 4353. Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a Sua Doação. E eu tenho a certeza que com este seu gesto, juntos nós vamos continuar recebendo as bênçãos de Jesus Misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres. Obrigado. A bênção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Nesta oração diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, junto com os seus pedidos de oração, vamos suplicar a bênção para a sua casa. Estabeleça um ponto de contato, voltando a sua mão para a televisão. Oremos. Jesus, misericordioso, fazei entrar nesta casa a vossa bênção e a vossa paz. Afaste-se deste lugar, toda a maldade dos demônios e venham os anjos de luz. Desapareça toda a desordem maligna, brigas, doenças, vícios e falta de alimentos e seja confirmada a prosperidade. Amém. E agora, entremos na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. com o privilégio de entrar espiritualmente na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra que você virá visitar, vamos juntos agora pedir a bênção da água que você irá hoje usar para aspergir a sua casa e pedir que se afaste todo o mal. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, abençoa esta água para que onde ela for aspergida possa se afastar, se existir toda briga, toda desunião, toda contaminação maligna e venha a tua paz e a tua benção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você já leu o livro de minha autoria Batalha Espiritual? Falar deste tema significa entrar na dimensão dos poderes das trevas. Há sempre o perigo de cair no engano de desprezar a presença de Satanás e seus demônios ou conceder exagerada importância a sua influência na vida dos homens. Este livro, Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini é importante para entender este mundo em chamas e também para não cair nas armadilhas do maligno. Você encontra o livro Batalha Espiritual nas melhores livrarias perto de você ou você pode ligar de segunda a sexta-feira das oito da manhã às dezessete e trinta para 0 operadora 11-4667-4353 ou entre na minha loja virtual www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Vem 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 Obrigado.